Gastronomia e magia na terra dos magos. Venha meditar com a gente. Mas a gente vai botar bastante açúcar ali e vai mudar a propriedade através do coco. Bom, Herbologia Namastê. Bem estar na sua cozinha. Muito bem, vamos começar a brincar de arroz agora. Estamos aqui pré-decendo a panela e agora a gente vai fazer o que a gente ontem fez com a maçala já pronta. A gente vai fazer uma maçala aqui ao vivo e a cores. Chega aí que a gente vai ter foco. Estamos botando uma quantidade de azeite para esquentar, tá? Não é para ficar fervendo não, é só para esquentar o azeite. Estamos botando uma quantidade grande porque a gente vai fazer uma quantidade razoável de maçala. Cobrimos aí o fundo da panela. A gente vai começar sempre com as partes mais duras, tá? Isso daqui é o gengibre e é uma parte muito dura. A gente botou um risomazinho, tá? O gengibre das coisas que a gente vai botar hoje é o que é mais difícil de cozinhar, vamos dizer assim. Tem mais água e tal. Ele primeiro vai começar o pré-cozimento dele. O cheiro do azeite começando a subir. Daqui a pouco começa a subir o cheiro do gengibre também. Aí depois do gengibre a gente vai botar o coentro. Como o dia está mais quente e a gente vai fazer uma coisa com arroz integral, eu vou botar uma quantidade grande de coentro. Tá? Esse coentro daqui já está antigo também. Quanto mais antigo está o tempero, mais a gente usa. Então vou caprichar no coentro. Vai ter coentro pra caramba nesse arroz. Se esse coentro tivesse mais novo, uma boa colherada já estava suficiente. Mas quanto mais antigo pica o tempero, mais a gente precisa usar dele. Porque ele vai perder as propriedades. Tá? Olha o cheiro já começando a existir. A gente não está aqui exatamente queimando nada, tá? A gente está só dando uma dourada. Aí agora vai a parte da cebola. A gente botou uma cebola média pra temperar o arroz. Estamos dando uma dourada. Isso a gente já faz na culinária brasileira mesmo. Só que aqui a diferença é que a gente não está fritando a cebola. A gente já deu uma dourada aqui, ó. Já soltou o cheiro da cebola. Beleza. Já deu o que tinha que dar. Não precisa ficar cozinhando demais, não. Tá? A gente só quer que o princípio terapêutico dela solte um pouco. Isso daqui é o Urucum que a gente preparou agora. Estava pronto. Vamos fazer um arroz vermelho. Vamos botar uma colher assim. Vê quanto é que a panela quer. Pronto. A panela tem isso daqui. Aí já foi essa quantidade. E botou aqui. Começamos a atingir. O arroz todo vai ficar vermelhão. Flor, com gentileza. Prepara o arroz que a gente vai jogar o arroz aqui. A gente deixou ele... Pode começar a virar. Olha lá. Tem um pouco de água nesse arroz já. Pode usar uma colher ali para tirar, se ficar mais fácil. E a gente está dando uma medicada nesse arroz. Como ele ainda está com um pouco de água, que não ficou um tempo... Ele estava um tempo já na água morna. Ele já deu uma inchada. Então isso evita que ele queime aqui agora. Tá? A gente está fazendo com que esse óleo passe as propriedades terapêuticas para o arroz. Olha como ele já ficou bonito. Ok? E aí daqui a gente vai botar água daqui a pouco para ele cozinhar. Só que esse processo aqui está garantindo que ele pegue bastante gosto. Tá? Vamos pegar um pouco de gersal aí. para a gente ver. Isso. Está aí na frente. Está aí perto de você. Isso. Isso. A gente vai botar um pouco de gersal. Aí uma colher bem cheia de gersal. Ah, isso é mais ou menos na sensibilidade? Fazer o quê? Tem comida. Quanto mais você deixar a sua parte sensitiva cooperar contigo, melhor. Beleza? Então agora a gente vai botar a água aqui e começar a cortar o pimentão. Vai botando devagar. Isso. O pimentão está lá fora, estava boiando. Está boiando. Está boiando. Está boiando. Aí essa quantidade de água aqui a gente vai cobrir ela e deixar... Bora, é. Vamos botar mais. Vamos botar ela mais ou menos... Olha, a quantidade de arroz está até aqui. A quantidade de água a gente vai botar mais. O dobro assim. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tá? Então o que a gente fez? Esse arroz agora aqui ele já está muito gostoso. Porque a gente usou o óleo para dissolver as partes que a água não dissolve. Então a gente viu que é diferente de dourar a cebola, né? Eu só dei uma acordada na cebola. Eu dou uma acordada em todos os temperos. Porque quanto mais você fica cozinhando esse tempero no óleo, mais ele fica volátil. Pode botar. É isso. Eu nunca vim fazer arroz com água frijão. Eu uso água quente. Tudo bem. Mas aí não vai ferver, né? Eu também faço quente. Água quente, né? Eu não. Tá bom, mas... Eu acho que depois a gente vai precisar acrescentar um pouco mais de água. Tá? Quer botar mais ou deixar para depois? Não. Vamos botar assim por enquanto e deixar ele ferver aí. E depois quando eu não tiver precisando acrescentar mais água, a gente acrescenta mais água. Tá? Então assim, o arroz agora vai andar e a gente vai cortar uns pimentões. Então daqui a pouco acrescentar aqui, mas para o final. Então, agora a gente está terminando aqui o arroz. A gente acabou de enligar. Ele já está num ponto bom. Você consegue ver isso mais ou menos para o lado da panela. Quando você aperta assim, você vai aprendendo a identificar quando ele está mais fofinho ou quando ele não está tão fofinho. Tá? Quando ele está mais duro, tem uma forma de reação. Dessa maneira aqui você consegue apertar ele um pouco. Ele já dá para amassar um pouquinho na panela. Aí aqui a gente tem já um caldeirão alquímico todo gostosinho. E a gente vai botar para finalizar o coentro fresco picado. Tá? Esse coentro fresco picado, como ele é na forma de folha assim, é mais interessante você botar no final do preparo, por uma questão de manter as propriedades terapêuticas da folha. São mais suaves. Se você cozinhar durante muito tempo, fica menos ativo dentro de você. Ok? Então, com o fogo desligado, eu botei um pouco de coentro aqui. Vou botar um pouco de azeite agora. E agora? Para puxar mais o gosto. Mesma coisa que eu fiz no início, com o bia, agora eu estou fazendo o final com azeite, sem cozinhar muito azeite, só para o coentro também dar uma dissolvida ali. Uma quantidade pouca, só batizei. Isso daqui vai ficar um tempo abafado. Nessa parte que ele vai ficar abafado, ele vai puxar mais sabor. Então, aqui o arroz já está pronto. O nosso chutney também já está adiantado. Ali na frente tem o nosso feijão, que a gente vai finalizar agora. E o inhame está terminando e a lasanha está no forno. Tá bom? Então, temos o nosso almoço já quase pronto. O chutney já foi, o arroz já foi, o inhame está indo, o feijão vamos finalizar para almoçar agora. E como é que está a abóbora aí no forno? Saúde e harmonia na sua vida, com um sorriso no rosto. Vai rolar o coco para fazer a cocada. Vai rolar o coco para fazer a cocada. Aí quando eu fui mexer aqui no arroz, eu mexi rápido e queimei um pouco o meu dedo. Aí a gente faz o seguinte, pega um pouco de vinagre que a gente traz no meu cara. Vinagre? É. Aí pega a cúrcuma. Táticas de primeiros socorros ayurvédicos na sua cozinha. Põe um pouco de cúrcuma assim, tá bom? Pega o vinagre e atocha o dedo lá. Aí pronto, não fica queimado. Quando ainda está assim ó, ele está suavemente queimado aqui, essa linha no meu dedo. Aí vou pegar o vinagre, fazer uma massinha e apanhar ele de cúrcuma aqui. Deixar isso daqui no meu dedo. Queimou a mão. Isso daqui vai... Queimou a mão. Já dá para sentir, me dando uma esfriada no dedo. Isso daí faz o processo de cicatrização. Qualquer processo de cicatrização, às vezes assim, se cortou e tal, pode botar cúrcuma, que a cúrcuma é um ótimo cicatrizante. Tá? E o vinagre ele tem esse papel aqui de evitar que fique aquela bolha. Tá bom? Não vou deixar meu dedo aqui um tempinho, daqui a pouco ela já está bem melhor. Cuidado depois quando você tirar a mão daqui, porque ela vai ficar altamente manchando o roubo. Tem que limpar com cuidado. Ok? Então, a gente já está com o arroz no forno, no fogão. O feijão já está encaminhado, a lasanha já foi. Agora a gente tem o inhame. Já cortei. Já cortou.